E o drink da semana chama-se Dutty Gouveia Brasil, uma homenagem ao Dr. Roberto Brasil, que é o dono dessa cachaça maravilhosa. Vamos quebrar o enigma de achar que cachaça só combina com torresmo, com limão, com sal, com feijoada. Negativo. A cachaça combina muito bem com salmão, com antâmara, com bacon, com bacalhau, com camarão, com a picanha também, que vai muito bem. E hoje eu vou fazer esse drink, chama-se Dutty Martini, é uma releitura do Dry Martini, que é o coquetel mais famoso. Vou fazer uma mistura de Noli Prat, que é um vermute francês, com a calda de azeitonas, com uma cereja e com uma ginja. Onde nós vamos ter o encontro do doce com salgado. E juntando com essa cachaça maravilhosa, que é a melhor cachaça do Brasil, vai sair um drink da semana. Vamos iniciar. Primeiramente eu já tenho a taça já pré-gelada, vou aqui já gelar o mix também. Deixar super gelado, para o drink ficar também geladinho. E quanto mais gelado, melhor para se degustar. Tirar o excesso dessa água do gelo. Vamos colocar aqui, generosamente, uns 40 ml de Gouveia Brasil, a melhor cachaça do Brasil. Olha, já coloquei dentro do copo, já senti o aroma aqui maravilhoso. Esse perfume, o toque da cana colhida assim, às 4h40 da manhã. O ovalho, olha, são histórias que é fantástica demais para contar. Vou colocar uma sombra de Noli Prat, um vermute francês. Só que eu não quero colocar ele para misturar com a cachaça. Vou colocar na taça e depois vou jogar fora. Porque aqui quem está presente é simplesmente só a Gouveia Brasil. Aqui, eu quero só a sombra. Ótimo. Agora eu vou acrescentar mais ou menos 5 ml de calda da azeitonas. Só para poder dar aquela tingida no drink. Por que chama Dutch? Dutch vem do gaélico. Traduzindo, chama-se turvo, escuro, turvo, mais ou menos por aí. Ótimo. A taça já está totalmente escurada. Passar para cá. Geralmente nos campeonatos também tem esse detalhe. Quando você fazer o drink, não pode faltar nada e nem passar também, né? Tem que ser na medida exata. Vou decorar, como eu disse, com a cereja, com a azeitona e com a ginja. Onde vai ter o encontro do doce com o salgado para a gente apreciar legal. Vou aromatizar com uma folha de hortelã. Não vou amassar ela. Vou simplesmente dar um tapinha para desprender esse cheirinho gostoso que ela tem. E, ao mesmo tempo, decorar. Está pronto o drink. Parabéns, Dr. Roberto Brasil. Em homenagem à sua cachaça do Vê Brasil. Um grande abraço. É o drink da semana. Parabéns, Dr. Roberto Brasil.